No que concerne ao governo paralelo, eu queria chamar a atenção para uma figura eminente, pré-clara, no mundo da ciência política, que é o professor Weber. E ele diz, e eu acredito que nenhuma pessoa que conheça ciência e política vai negar isso, todo Estado, todo Estado é uma ditadura. Todo Estado, sem exceção. E eu explico por quê, isso não é meu, isso é de Weber. Das diversas formas de poder que existem... O senhor é a favor da anarquia? Não, 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 eu não disse isso. A anarquia é quando há o Estado, nem antes. Não, não, o Estado, deixa eu desenvolver a tela, o senhor já tinha. Eu digo que o Estado é uma ditadura, não sou eu, estou dizendo o nome, o pai da ideia, o Weber. Pelo seguinte, porque das diversas formas de poder, o poder ideológico, o poder econômico e o poder coercitivo, só o Estado detém o poder coercitivo, o poder da força está na mão, em mão do Estado. Só o Estado, quando... Eu protesto, desculpe, mas eu não concordo. Não, mas isso não é meu, isso não é meu. Não concordo com o Weber. Ah, com a teoria, perfeito. Tanta citação para mim não tem valor nenhuma. Eu acho que o Marx está mais até certo do que ele. Certa o microfone. O Marx está mais certo até que o Weber, embora o Marx não foi seguido muito bem aí por essa estrutura toda, não. A coisa está... Deixa eu terminar a ideia. Veja o senhor, o cidadão comum na rua, qualquer um de nós, ele abre mão do seu direito de usar a força e entrega esse direito a um órgão que se chama Estado. Em uma sociedade organizada, seja capitalista, seja socialista, qualquer uma delas é o Estado que detém esse poder. É o Estado que pode chamar o Exército quando julgar que assim necessário se faz. Veja bem. Pois bem. Ora, se existe um governo estatuído, instituído, estabelecido e na forma da lei, eu não entendo que exista um governo paralelo. Um instantinho. Eu entendo que o órgão... Eu entendo que as forças ditas de oposição, essas forças, né, que pressupostas, ditas de oposição, eu estou vendo assim, que pressupostamente têm posições contrárias àquelas do grupo que está do lado de sua excelência, presidente da República, eu digo ditas por uma razão, porque eu não sei em que posição eu estou, eu não sei o que sua excelência vai fazer, eu não sou oposição no vazio, isso sim é que é ser no vazio, eu não sei o que sua excelência, presidente eleito vai fazer. De tudo que li, parece-me, de tudo que li até agora, eu vejo coisas sensatas. Eu não sei se vai fazer, isso é outra questão. Eu não sei se vai continuar havendo o hiato que sempre houve entre aquilo que é dito e o que é feito, o que caracteriza a história do país. Isso sim. Eu não sei se vai... Isso. Um fato concreto que você possa acontecer. Exato. Aí é que a palavra vazio cabe. Eu não sou oposição no vazio, oposição porque ele é o presidente, não. Eu não gosto de sua excelência, o presidente eleito, mas eu o respeito, eu respeito a ordem. Terminando então. Quer dizer, que o grupo da dita oposição consciente se reúna e emita opiniões, sim. É a questão talvez só até semântica. Eu só discordo do termo, da expressão e da sua validade legítima. Governo paralelo. Eu não entendo isso. O senhor preferia então que fosse uma coordenação. Não, que esse grupo se coordene. Oposição. Espera aí, que esse grupo... Essa palavra oposição também, ela semântica, não diz nada. Porque, veja o senhor, qualquer brasileiro hoje sensato já percebeu que o Estado é gigantesco. Não é só aqui que é gigantesco. O mundo inteiro todo mundo está notando isso. Então, quer dizer, que há necessidade de serem tomadas medidas drásticas, todo mundo sabe que há. A questão só onde eu me firmo, onde eu me estribo, é que a expressão governo paralelo, ela me soa muito forte. Só isso, entende? Porque ele não tem o poder da força em mão. Então, quer dizer, que se reúne, emita opiniões, sim. Agora, os assessores, a última etapa, que eu encerro já o que eu ia dizer, quanto aos assessores, eu disse também, tem que existir. O assessor é um indivíduo especializado. Todos estamos de acordo com o que discutiu. É um indivíduo especializado, um indivíduo com uma função altamente técnica, porque é impossível, eu disse no início, o presidente ser um indivíduo. O ideal é que ele tivesse preparo. Isso sim. Seu nome? Seu nome? Porque meu nome... Seu nome é... Meu nome é... Seu nome é... Seu nome é... O que é isso?